Ai, ai, eu queria ser rico, viu? É, ter um casão, ter alguém pra ajudar minha mãe. Por quê? Ai, todo dia ela tá me mandando lavar vasilha. Eu sei que é muita coisa, eu preciso ajudar. Por isso que eu queria pagar alguém pra ajudar ela. Ai, queria ser jogador de futebol. Imagina lá, em todos os outdoors. Creio, então, camisa 10, jogador do Brasil. Seria um sonho mesmo. Ai, eu não tenho nenhum apico. Ninguém quer ficar perto de mim. Eu ainda nem tenho uma crush. Oh, vida sofrida, viu? O que que adianta ser rico, ter uma casona, ter uma beleza incomparável, jogar bem futebol, mas não ter amigo? Ai, ai, enquanto o meu sonho não se realiza, eu vou aqui, ó, treinando com a minha bola de improvisada. Tu vai? E ele vai? E ele vai correndo? E vai? E chuta? Ai, agora eu estressei. Vou dar meu chute do trovão. Eita, ai, caiu lá na rua. Eu não posso sair de casa. Eita, o que que é isso? Uma bola novinha. Essa é a mais cara que tem. Ai, deve ser o destino que me deu. Olá. Parece o seu menino pobre que pegou a minha bola. Ele vai se ver comigo. Oh, garoto. Ei, ei. Pode ir tirando as mãozinhas da minha bola. Ai, venho aqui buscar você. Eu, hein? Eu não posso. Eu não posso sair de casa. Ai, tá bom. Aí, toma aí, Riquinho. Obrigado. Nossa, Riquinho. Essa casa é maneiro, hein, velho? É. Ele é bem legal. Por que você não joga aqui na rua? Eu não posso sair de casa porque minha mãe não deixa. Aí, vamos jogar aqui na rua, Zé. Sua bola é mó da hora. Bom, eu não posso jogar aí fora. Mas que tal você vir aqui dentro pra gente jogar bola? Eu sei que ele não vai querer, mas... É. Vale a pena tentar. Oh, tô indo agora. Sério? Vamos lá, vamos lá. Pô, cara, mas sua mãe não briga, não? Minha mãe me echa o saco o dia inteiro. A explicação para isso é que minha mãe nunca tá em casa. Faz tipo uns três meses que eu não vejo ela. Mas, vamos lá. Você tem sorte demais. Agora, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Eu não sei se isso pode ser considerado como forte. Mas, tudo bem, vamos lá. No, que campinho maneiro, Zé. Tem até um piscinão. Nossa, se eu tivesse uma casa dessa, não ia sair nem que afagatuça. Ai, você até que tá certo, viu? Agora, vou jogar, vou jogar. Ai, tomei a bola. Antes de você aparecer com a minha bola, eu tava jogando futebol. Eu acho que eu manchuquei o meu pé. Eu não vou jogar. Ih, cara, ó. Você é um tremendo perna de pau. Eu ainda nem perguntei seu nome. Bom, mas o meu nome é Cleiton. Cleiton, né? E eu moro lá na quebrada, ali embaixo. Ai, me desculpe. E o meu é... Ei, você mora na quebrada? Ai. O que, Zé? Zou na quebrada? Vai, vamos vazia, vai. Eu, hein. Que vazia? O quê? O que é? Você não lava vazia? Eu nunca lavei vazia na minha vida. E não é você que vai me fazer lavar. Quem que lava, então? Ué, a secretária da família. Aí, toma essa bola aí, ó. Pode custar mil reais, mas você é chato demais, tá ligado? Eu vou aí pra minha quebrada. Como sempre, ninguém gosta de mim. Eu nunca vou ter amigos. O cara não tem amigos. O que que eu faço, hein? Eu nunca vou ter amigos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma